Oi, gente! Tudo bom com vocês? E aí, como estamos nessa terça-feira, dia 19, nossa aula de hoje será sobre ser cidadão e os cidadãos do município e também o lazer. Aí está a nossa trilha pedagógica na página 365 e 367. Então, o que é ser cidadão? Vamos lembrar que nós não estamos sozinhos no mundo. Se nós não estamos sozinhos, nós temos deveres e temos também direitos. Ser cidadão é um conjunto desses direitos e deveres que cada cidadão deve exercitar. Um direito que está falando bem explícito no seu livro é o direito de votar, é o direito de escolher os nossos representantes. Falando sobre a questão do município, dos estados, a gente viu que na tarefa anterior que a gente escolhe o nosso prefeito, nossos vereadores através do voto. Eles passam o tempo representando os interesses do povo e essa eleição acontece a cada quatro anos, mas ser cidadão não é apenas votar. Ser cidadão também é fiscalizar, ver se esses representantes estão cumprindo aquilo que eles prometeram, certo? Então, a gente também tem o voto que é facultativo, que é algo que falou no seu livro também, se você observou e fez a leitura. Quando ele fala de voto facultativo, ele está dizendo que não é obrigatório pessoas entre 16, que tenham 16 anos ou que sejam maiores de 70 anos. Essas pessoas não são obrigadas a votar mais, né? Mas, se quiserem exercer o seu direito de cidadão, eles podem sim votar e fiscalizar e acompanhar se as leis estão sendo colocadas em prática, certo? No caso, vamos continuar aqui. Nossos direitos e deveres. Deixa eu dar uma saídinha aqui da tela para vocês acompanharem. Nossos direitos e deveres. Nós temos o dever de preservar os espaços públicos. Por que é um dever? Porque, como eu disse anteriormente, nós não estamos sozinhos no mundo, né? Então, aquilo que eu faço pode atingir o outro. Então, se eu, por exemplo, danifico, jogo uma pedra e queimo a luz de um poste, eu vou prejudicar outras pessoas que passam pelaquela rua. Se eu jogo lixo em excesso, eu vou prejudicar porque se vier uma chuva ou pode trazer insetos que tragam doença, não só eu posso ficar doente como outras pessoas. Um exemplo desse tipo de dever é a questão quando nós trabalhamos o combate à dengue, por exemplo. Qual é a campanha que se faz? Para que todo mundo feche suas caixas d'águas, tire águas que possam ficar paradas. Por quê? Porque se eu deixar a minha casa com água parada, pode trazer larvas da dengue e não só eu, mas a minha vizinhança pode ficar doente. Isso é um dever que é comum a todos, certo? Além disso, preservar praças, parques, lixeiras, semáforos, entre outros. Se eu for no hospital, eu não posso sair quebrando tudo, xingando os médicos. Se eu estou numa escola, eu não posso pichar as paredes, as cadeiras, o banheiro. Se eu vou ao banheiro, eu devo dar descarga. Em casa, eu também tenho regras que vão me ajudar na convivência com a minha família e vão fazer com que os meus direitos e deveres sejam respeitados. Quando a gente fala de direitos e deveres, a gente quer dizer que eu vou ter ações que vão ajudar na convivência em sociedade. Seja na escola, seja na igreja, seja na família, onde quer que eu vá, esses direitos e deveres vão me acompanhar. Direito à liberdade, ou seja, o direito de ir e vir, de poder sair pra onde eu quiser, no momento que eu quiser. Eu só perco esse direito se de alguma forma eu desrespeitar as leis. Exemplo, estamos vivendo agora um momento de... Fique em casa, né? Esse momento de pandemia, foi colocada uma lei pra que todo mundo fique em casa. Então, essa lei foi colocada pra que todos ficassem protegidos. Se eu descumpro essa lei, eu posso sofrer penalidades, como pagar multa ou até ir preso. Outra forma também é o uso de máscara, né? A gente precisa usar a máscara, porque eu vou estar me protegendo e protegendo minha família e protegendo a comunidade. Então, aí entra também a questão dos direitos e deveres. E se eu desrespeitar ou descumprir uma dessas leis, eu posso sofrer uma pena. Eu posso até perder essa minha liberdade. Direitos e deveres também. Eu tenho direito ao trabalho e eu devo fazer esse trabalho bem. A manifestação cultural e religiosa, ou seja, comemorar algumas datas, como carnaval, festa junina, páscoa, né? São manifestações culturais de cada estado, que todos têm o direito de participar, claro, se quiserem. Com o direito também à religião. A gente sabe que o nosso país é um país que tem muitas religiões e cada um escolhe aquela que mais lhe faz bem. Então, a gente precisa também, a gente tem a obrigação, ou seja, a gente tem o dever de respeitar a manifestação cultural do outro, como a religião também do outro. A expressão e a organização das nossas ideias, ou seja, eu posso discordar de algo que alguém falou ou que alguém fez, desde que eu não infrinja, ou seja, não agrida o outro. Eu posso ter as minhas ideias, mas a minha ideia não pode ferir o direito do outro. A cidadania é um ato que nós vamos exercer no dia a dia. Todos os dias precisamos colocar em prática a questão da cidadania, certo? Lazer dos cidadãos. Todo cidadão que é trabalhador, que tem sua família, precisa de um momento de descanso. E esse momento de descanso pode ser feito nos cinemas, no teatro, pode ser feito em ambientes que vão ajudá-los a relaxar. Eu posso visitar um museu, eu posso ir no jardim zoológico, a praças, a parque, a áreas para praticar esporte, a clubes com piscinas e etc. Isso são opções de lazer que todo cidadão tem direito, tá? E aí, é dever do Estado proporcionar isso, de certa forma, disponibilizando esses ambientes, né? Empresas que vão criar esses ambientes para a gente poder frequentar. Mas o meu dever, enquanto cidadão, é preservar, ou seja, a palavra preservar vem de cuidar. Eu preciso cuidar desse ambiente, eu não posso chegar no cinema e jogar o papel daquilo que eu comi no chão. Eu não posso quebrar uma escultura de um museu. Eu não posso agredir alguém que está apresentando uma peça. Eu estou infringindo o direito do outro. Eu preciso aprender a preservar. Eu tenho direitos, mas também tenho deveres. O cidadão é muito isso, direitos e deveres. Outros espaços também que a gente tem muito, tem sido muito utilizado, é o espaço rural como também área de lazer, tá? São lugares que tem rios, cachoeiras, espaço para andar a cavalo, hotéis, fazendas, pesca e pague, entre outros. Na área rural também, né, existe opções de lazer. O que é área rural, para quem não sabe, eu esqueci, é a área do campo, a área onde tem fazenda, né? Que é totalmente diferente do que nós estamos acostumados na cidade. Outra forma de lazer também que a gente pode fazer e estamos praticando bastante nesse período de pandemia é ler um bom livro, é uma forma de lazer. ouvir música que você gosta, assistir televisão, conversar com seus familiares, fazer trabalhos manuais. Tem gente que gosta de pintar, de fazer crochê, tem gente que gosta de fazer esculturas, massinhas, então, slime, né, que vocês fizeram muito. Então, tudo isso são formas de lazer que todo cidadão tem direito, ok? Beijo, meus amores, até a próxima!